Vereadores, vereadores dessa casa, o povo nos acompanha em casa, o povo nos presenta nessa tarde hoje. Qualquer, quero estender meu abraço para Maria José dos Santos, lá da Avenida Paraná, que está nos acompanhando aqui no nosso discurso aqui, também para a Santinha e a Darcisa, grande Darcisa, mãe do Aras, nosso parceiro também, tem sempre nos acompanhado aqui no nosso trabalho. Senhor Presidente, hoje pela manhã estive lá no bairro São José, exatamente no Poço Saúde São José. E como a gente sempre tem trabalhado muito no Poço Saúde São José, a qual aqui eu agradeço a vereadora Ana Paula pelo seu trabalho de fiscalização, é isso mesmo, o prerrogativo do vereador é essa aí, de cobrar, de fiscalizar, de legislar. E a gente vem lutando com muita humildade para que esse Poço seja atendido o mais rápido possível. Estive há duas semanas atrás com o secretário de Saúde, Alain Rodrigues, e também com o nosso prefeito, a qual esse vereador vem lutando para que pudesse estender o horário de atendimento até as 22 horas. Graças a Deus conseguimos. Mas outro ganho também, senhor Presidente, que hoje, a qual quer que mostre aqui, por favor, as imagens? Dois de maio, senhor Presidente, realizado o processo licitatório, onde a empresa vencedora, PS Martins Construção e Terraplanagem, ganhou licitação na modalidade menor do preço. Para execução de, a obra, a gente completará a substituição da cobertura, no telhado do Poço Saúde de São José, toda a pintura do Poço Saúde de São José, aquelas fiações expostas, graças ao recurso nosso, junto com o deputado também, Eduardo Azevedo, que a gente tem lutado muito, e o deputado nunca deixou de nos atender. O deputado sempre esteve comigo nesse poço, essa região sudoeste, que ali, gente, atende mais de 30 mil pessoas ao mês. A demanda é muito grande, e a gente tem que melhorar aquele local. Além de melhorar aquele local ali, a gente também está lutando, junto com o secretário de saúde, junto com o nosso parceiro, nosso representante e o executivo, para que possamos, gente, uma unidade nova. Até aquela região ali, a região, como a gente sempre falando, uma região que precisa de uma unidade nova, a qual a gente está lutando para que isso aconteça o mais rápido possível. Até que a gente não consiga ainda, então vamos pelo menos fazer uma reforma digna para receber toda a população ali do bairro São José e outros bairros adjacentes também, que usam esse Poço Saúde. Eu também sou usuário desse Poço, sempre estou indo lá. Quero agradecer o gerente do Poço lá, o Évito, que esteve presente comigo. Dorel, tem as imagens, por favor, Dorel, para colocar para nós, por favor, meu amigo. Toda a sua equipe técnica também, a Cátia também esteve conosco lá, vários funcionários do Poço, que tem que fazer um atendimento maravilhoso ali. A gente sabe que a demanda saúde é uma das maiores demandas, requer um pouquinho de atenção, de cuidado e paciência. Não é como se diz, o cobertor é curto para conter o frio. As demandas são muitas. Dando sequência, seu presidente, quero agora, Dorel, por favor, lá na rua José de Alencar, no bairro Belvedere, a qual a gente cobrou, seu presidente, há dois, três meses atrás, que fosse feita esse retor de velocidade e também a pintura estratigráfica. Dorel tem as imagens também, hoje cedo, agradeceu o Lucas, imediatamente avisou esse vereador que esse trabalho está sendo feito para trazer mais segurança para todos os motoristas que transitam nesse local. E o presidente aqui, que está assumindo hoje, que é Israel da farmácia, a gente sempre tem comentado, não é, Israel? Lá na Bom Sucesso, a qual você fez um trabalho maravilhoso ali, recapeamento por toda a extensão da via, que vai atender não só a região sudeste, como a sudoeste, que transitam ali, acessam a UPA e vários pontos daquela região tão importante. Então, essa pintura tem um tempo certo de cura, a qual o secretário nos colocou e a gente sempre em reunião com ele. E hoje, pela manhã, a gente foi atendido, assim como no Cascário Rico também, o retor de velocidade foi feito uns dias após, lá da rua José de Lencar, e também a gente está cobrando a pintura estratigráfica para que ela possa ser feita, até porque, período noturno aí, os motociclistas aí têm caído nesse local. E passando também, seu presidente, aqui, tem outras imagens lá também, no bairro Belvedere, o cruzamento da Martins e Cipriém, a qual hoje, juntamente com o Edinho e toda a equipe, mandar um abraço para a equipe da Censur, da Emop, que tem nos atendido, uma limpeza importante ali, que dá acesso à escola ali, Hermínio Corgozinho, todos os alunos transitam nesse local, a qual a passagem já estava comprometida pelo mato, Dorel também, tem as imagens aí, Dorel, por favor, colocar para toda a população que está nos acompanhando nosso pronunciamento. Esse trabalho, esse vereador, não é essa imagem, Dorel, essa é outra solicitação, mas que esse vereador está sempre presente, não só vendo o problema, como tentar trazer a solução, a gente mesmo fala, o vereador não faz obra, a gente cobra do nosso deputado os recursos para que isso aconteça, junto com o prefeito, a qual o prefeito tem sempre nos atendido. E, para finalizar, quero falar, senhor presidente, dessa imagem que foi colocada agora, Dorel, lá no bairro Realengo, a qual, na rua Francisco Fernando Fernandes, minha amiga Márcia, tinha nos cobrado uma simples demanda. Sempre tem falado aqui que as demandas são tão importantes para aquele que nos solicita. Não existe demanda grande, nem demanda pequena, mas foi feita toda a pó da árvore lá, a qual estava comprometendo todo o telhado e as calhas da moradora lá, a qual tem uma moradora lá camada, que não tem maior dificuldade de estar fazendo toda essa limpeza e a manutenção, hoje, da equipe do Rodrigo, foi feita hoje pela manhã. E quero também, senhor presidente, a gente sempre tem que parabenizar o periquito Beleza pelo seu excelente trabalho que vem fazendo também na região do Planalto, Tietê e outros bairros adjacentes, a importância da articulação desse vereador que já passou por essa casa e vem fazendo um trabalho brilhante. Suécio, minhas palavras, a tarde de hoje, paz e bem. Muito obrigado.